Espera, sério. Nunca foi uma nação africana poderosa, diga quem é exatamente. Imagino que você nunca tenha ouvido falar disso antes. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas vamos para... Notícia. Reino Zulu. Eles esmagaram os britânicos em sua primeira batalha e destruíram os Buéres. Império do Mali. Lá de um dos reis mais ricos da história da humanidade. Reino de Ashum. Um dos centros da civilização africana e um dos primeiros estados cristãos do mundo, séculos antes de qualquer civilização europeia. Antigo Egito. Um dos centros da civilização. Reino de Ku. Que tem mais pirâmides do que o Egito, a propósito. Império Ashanti. Um dos estados mais poderosos e ricos do século XVIII, XIX. Os vários reinos e impérios africanos eram bastante conhecidos no Irã Imperial e Pérsia. Os reis sassânidas e núbios, em particular, estavam bastante familiarizados um com o outro. De fato, os comerciantes e viajantes persas viajaram extensivamente pelas costas do leste-norte da África moderna trazendo de volta várias cozinhas, especiarias, tecnologias e, em certos casos, escravos e trabalhadores. Muitos africanos que vieram para o Irã se tornaram soldados e comandantes altamente qualificados do Exército Imperial. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para. Fortalecer o canal vamos lá. O número de pessoas nojentas nesta sessão de comentários me deixa absolutamente perplexo. Em 2022, você está vendo e tratando os africanos de pele negra como inferiores. Caramba! Estou extremamente feliz por alguns de vocês não serem educadores ou pais.